Só venha se for macho. Dia de semana normal, você tá indo aí fazer teu trabalho. Em média, 100 a 150 homens se reúnem só pra pegar um no coisinha do outro. Eles se reúnem pra fazer uma coisa que o Instagram não me deixa dizer, mas eu vou falar e você faz leitura labial, tá? Era isso que tava escrito nos folders, que o Vitor Hugo Barreto, esse antropólogo que pesquisou festas de ojo entre homens, via nos boletos de divulgação dessas festas. Então esses homens, eles iam pra esses espaços pra aproveitar toda a fruição dos seus corpos no pega-pega. Só que qual era o ponto interessante? O principal caminho ali, o principal ponto de restrição da entrada de participantes dentro dessas festas era o fato de que esses participantes precisariam performar uma masculinidade. Não é à toa que o aviso lá tava escrito, dizia, só venha se for macho. Essa brincadeira, ou esse slogan, ele abre uma porta gigantesca pra gente pensar sobre masculinidade brasileira. Até então, os estudos do Peter Frye, que é um antropólogo inglês radicado no Brasil, que estudou as questões de gênero durante muito tempo, mostravam que a masculinidade brasileira, entre tantos outros fatores, ela também se construía no ato sexual. Então aquele que, mesmo quando tinha relações sexuais com outros homens, assumia a posição ativa, ia dormir no travesseiro de casa tranquilão. Tô tranquilo, continua macho. Por outro lado, aqueles que eram violados ou penetrados por outros homens, automaticamente viam a sua masculinidade se esfacelar pelos dedos. Deixavam de ser homem. Então era por conta desse pensamento, que o teu namorado aí tem um problema muito grande com o Phil Terra. Phil Terra eles devem deixar a gente falar, né? Phil Terra é uma coisa da mecânica, da engenharia, não é uma expressão. É física, elétrica, sei lá que merda é. É por isso que teu namorado tem aí preconceito com o Phil Terra, porque ele acha que a masculinidade dele vai pelo avesso. É por isso que por mais que você convença ele na aula de biologia, que a próstata é um espaço importantíssimo de exploração de prazer, ele não consegue aceitar um Phil Terra, que ele acha que a masculinidade dele vai pelo avesso. É por isso que teu coleguinha aí faz broderagem, sabe? Pega aqui, pega colar, pega colar, bota aqui, bota ali. Mas desde que não seja penetrado, ele continua se achando macho pra caramba. É por isso também que você vê o fenômeno do banheirão, que é homens pegando na coisa de homens, ou dando aquela manjadona no banheiro. E eles continuam se vendo macho, porque eles não foram penetrados por outros homens. O que o Vitor Hugo vai trazer é que essa percepção de masculinidade ou de macho dentro das festas de hoje é um comento completamente diferente. O fato de ser penetrado ou penetrar não fazia alguém mais macho ou menos macho. O que te dava essa percepção de machice ou macheza era a performance. Não importa o que você estava fazendo, você devia fazer como um macho. Então, você estava no pega-pega, pegando aqui pega colar, estava sendo penetrado, estavam lá fazendo com você o que você estava afim de que fizessem com você, você podia fazer, desde que fosse macho. Não é à toa que a principal referência que vai ser ativa dentro desses espaços era a referência do homem espartano. O que é o homem espartano? Homem de Esparta mesmo. Esses homens gregos que gostavam de estar entre os homens, gostavam de trocar com outros homens e gostavam de pegar em outros homens. E aproveitavam o corpo de outros homens, um corpo escultural, com tudo no lugar, gente sem coisa sobrando, gente toda perfeitinha, como a principal coisa dessa conexão entre eles, sem que isso afetasse a sua percepção de sexualidade, a sua própria sexualidade ou a sua percepção identitária mesmo. Então, o fato de você ir para uma festa sexual com outros homens não bagunçava as percepções identitárias deles, porque no final do dia estava todo agindo como macho. Então, está liberado o fio terra, né? Você agora pode? Faça como macho. Agora está tranquilo. A humanidade vai se tornar um lugar melhor, né? É tudo com a cultura, 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 é tudo com a cultura